Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a mais um vídeo de Soul.io, o joguinho de Bolotas Comilonas. E o seguinte, eu tô no level 23, quase no level 24, e mano, quando eu chegar no level 25, eu vou começar a liberar as skins que piscam madeironas, velho. Tem muita skin massa aqui até o level 62, que eu preciso ainda liberar. Então, primeiramente, eu quero liberar essa daqui. Vamos jogar o modo Battle Royale pra gente começar a liberar essas skins raras. Deixa eu escolher aqui uma skin madeirona, deixa eu ver, uma que eu não joguei ainda. Essa daqui, gostei dela, vamos jogar com a cor vermelha, que eu gosto demais. Bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Eu respondo todo mundo, mas tem que me seguir e mandar uma mensagem lá que eu tô respondendo. Bora jogar! Vai lá, começando a partida. Vamos correr e achar a estrelinha madeirona, velho. Cadê a estrelinha? Uma coisa que eu não entendo é por que que os caras já começam a grande e eu sempre tô pequenininho, velho. Eu não consigo entender isso. Agora, o cara vem tentar me eliminar aqui e eu tô igual um louco correndo dele, só que tem esse cara aqui que dá pra salvar a minha vida. Não, mano. Ah, não, cara. Ah, você tá me tirando, né, velho? Vou pegar você aqui, ó. Ih, velho, ali tem uma estrela. Corre! Não deixa ninguém pegar, pelo amor de Deus. Sai, 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 sai a minha. Sai, sai, sai a minha. É minha comida. Tô gigantesco. Agora eu vou atrás do cara que tava tentando me eliminar. Agora ele tá lascado, velho. Não era esse ou era esse? Acho que era isso daqui. Vou matar ele e consegui. Vai lá, seu besta. Tentou comer o abote e se lascou. Beleza, tô gigantinho, só que eu preciso crescer muito ainda pra disputar o primeiro lugar, velho. Comi. Beleza, tô pequeno ainda. Tem 28 vivos. Mas eu preciso pelo menos dobrar de tamanho pra conseguir eliminar a galera. Aqui você... Não, 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 não come. Nossa, vou comer os dois. Comi um. Comi dois. Agora eu vou atrás desse. Vou conseguir disputar o primeiro lugar. Consegui ficar gigante rápido. Vou ser, né, meu beguinho? Não, antes... Mano, antes que chegue o negócio vermelho. Antes... Consegui! Boa! 21 jogadores vivos e eu tô gigantesco. Vou pegar aqui pra sair correndo pelo mapa pra tentar achar os jogadores menores que eu. Mano, eu vou vencer essa partida, galera. Já vai deixando o like aí porque eu vou vencer essa partida. Cara... Ai, eu não sei se eu tô maior que ele. Olha aqui, cara. Sai daqui, amiguinho. Já... Não vem me atrapalhar, não. Aqui. Vai, vai. Ai, caraca. Vai atrás desse. Desce esse. Esse peguei. Esse... Vai, pega. Peguei outro. Tô jogando bem demais, galera. Tô jogando bem demais. Deixa muito like no vídeo. Eu preciso, mano. Eu preciso eliminar o máximo de players possíveis pra tentar vencer a partida. Comi aqui. Esse cara aqui. Ele tá gigantesco. Se eu eliminar ele, ninguém mais vai conseguir me eliminar. Aqui. Ah, tô maior. Tô maior, tô maior, tô maior. Ah! Não, não, não come. Meu Deus. Que eu, 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 eu. Boa! Boa demais, mano. Olha que skin massa. E eu tô gigantesco, gigantesco demais. Olha isso. Ah, agora sim, velho. Acho que eu não tenho ninguém maior que eu. Tô com seis mil pontos e eu vou vencer. Eu vou vencer, cara. Quem que eu elimino primeiro? Quem que eu elimino primeiro? Aqui. Aqui. Ah, foge aí então, amiguinho. Foge aí. Aí, é. E aí, meus amiguinhos? Vamos esperar fechar pra ver quem que vai ficar em segundo lugar? Ó, amiguinho que ficou em segundo lugar. Venci com oito mil pontos. Caraca. E que level? Cheguei no level vinte e cinco e vou liberar a skin raríssima. Olha lá. Liberei essa e liberei a skin raríssima, velho. Que massa. Primeiramente, vou mudar meu nome, comprar o novo nome que saiu. E agora, eu tenho uma skin de movimento. E eu não tenho dinheiro pra comprar ela. Eu não tenho dinheiro. Seguinte, eu preciso jogar mais uma partida pra conseguir dinheiro. Senão, eu não vou conseguir dinheiro. E não consigo comprar essa skin cara aqui. Ea, Buti, mas você também, cara. Vamos mudar a cor. Essa cor aqui. Bora jogar mais uma partida. Agora, com um nome diferente. Bora lá. Beleza. Nasci num lugar legal, cara. Nasci perto da borda. E aqui é o lugar de eliminar os nossos inimigos. O problema agora é achar uma estrelinha pra crescer super rapidão. E conseguir eliminar os nossos inimigos, cara. Não é fácil. Porque essas migalhinhas não fazem crescer nada, velho. E olha isso. Daí vem um besta igual esse daqui. E tenta eliminar a gente. Vamos, sorte. Vamos, sorte. Não, mas daqui não adianta pegar. Tá, tô conseguindo crescer rapidinho. Achei. Achei outro. Nossa. Vou vencer, galera. Achou duas estrelinhas. É GG. Quero ver alguém vencer de mim agora, cara. E ainda que eu tô aqui jogando bem. Ah, rapaz. Não adiantou nada você comer um amiguinho aqui. Eu vou te eliminar. Vamos vir de lado aqui. Aqui. Pegou. Aqui. Vou pegar. Peguei. Boa. Vamos pra baixo e vou pegar. E se não, o Lillian. Peguei. Agora o Lillian. O Lillian tá gigantesco. Não, o cara vai se matar. Eliminei. Ai, caraca. Se eu ficar pouquíssimo tempo ali, eu já sou eliminado. Eu vou perdendo massa, massa, massa. E sou eliminado. Nossa, perdi uma estrelinha, velho. Tá. Eu acredito que eu esteja meio grandão. Olha aqui, cara. Seu bestão. Agora eu vou te eliminar só porque você foi bestão. Cara, e se eu tentar comer essa estrela aqui? Comi. Não perdi massa. Comi outra. Caraca, velho. Aqui comi. Nossa, tão gigantesco. Tem 23 vivos. Come aqui. Vai, vai pra cima. Vai pra cima. Vamos pra cima que com certeza tem algum gigantão que vai ser muito difícil eliminar. Eu preciso crescer muito mais ainda, velho. Na última partida eu cheguei a 8 mil pontos. Aqui. Caraca, 4 mil pontos. Deixa eu achar. É pegar essa estrelinha. Ah, mano. Tomara que esteja algum gigantesco também pra gente disputar o primeiro lugar. Galera, deixa muito like no vídeo, velho. Só descer aqui, deixar o like, ativar o sininho de notificações e colocar em todas as notificações pra você receber todos os vídeos do Abut. Peguei aqui. Tem 11 players vivos. E você, amigo, esse é mó pequenininho, né? Caraca, tá diminuindo. Mano, será que tem algum gigantesco ali em cima? Será que tem algum gigantesco aqui em cima? Eu tô achando que não. Aqui, esse é o maior. Ó, não posso deixar um comer o outro. Agora sim, agora eu não ganhei. Ô, benção, vai lá. Pensei mais uma partida. Vocês viram o que o cara foi fazer, velho? O cara ia pegar o Fantasminha pra tentar me eliminar. Se ele conseguisse, eu tava ferrado. Levo 26, vou liberar outra skin. Consegui dinheiro. Consegui dinheiro. Agora eu quero escolher qual que eu vou comprar. Essa ou essa? Acho que eu gostei mais dessa. Mais de 50. E aumentou. Meu, não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu vou conseguir dinheiro. Fica vendo. Dinheiro, cara. Duas horas depois. Consegui como um passe de mágica 50 mil de dinheiro. E agora eu quero comprar essa skin aqui. A segunda. Comprei. E vou com ela amarelona. Bora dar um play. E bora vencer esse Battle Royale. Mano, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Porque eu preciso vencer. Agora que eu tô com a skin rara, eu vou vencer. Vamos comendo rapidão. Caraca, chegou um cara com uma skin vesgona aqui. Cara, que estreli. Agora eu dei sorte. Agora, meu amiguinho. E aí? Você não tava indo atrás de mim? Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Bolota rara. Bolota rara. Porque eu tô com uma bolota super rara. E vou... Não, não, não. Nossa, o cara nasceu do nada. Como assim, velho? Sorte que eu tô sortudo hoje. Hoje eu tô muito sortudo, velho. Eu perdi massa e já achei massa. Tô muito sortudo e pretendo vencer mais uma partida, hein? Já venci duas. Essa será a terceira. Você. Com a skin mais rara que a minha. Meu Deus. Com a skin mais... Peguei esse. Peguei esse. Peguei. Agora esse tá lascado. Ah, obrigado. Pegando isso. Pegando isso. Peguei. E foge. Boa. 28 vivos. Tô com 1.500 pontos. Gigantesco. Dei sorte. Tinha outra estrela. E peguei o Fantasminha. Nossa, ia dar pra pegar outra estrela, hein? Tá, agora vamos rapidão por aqui. Nossa, o cara tá maior que eu. Isso daí é um indício que eu preciso crescer rápido. Tem um cara maior que eu, velho. E ele não tá pouco. Ele tá muito maior que eu. Se continuar desse jeito, eu não vou vencer. Não, o cara vai morrer. Não sai daí, seu besta. Ah, não, velho. Eu tinha que ter pegado ele gigantesco. Esse cara conseguiu pegar? Ai, caraca. Foge. Foge, 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 foge. Aqui. Aqui, eu preciso pegar esse cara. Eu preciso pegar esse cara aqui. Ah, não, velho. O cara virou Fantasminha também. Nossa. Nossa, lascou. Nossa, tem um cara. Galera, dessa vez eu não venci, mas a gente vai jogar mais uma. Agora, eu vou vencer. Se dei sorte, peguei a estrelinha. Isso aí que é sorte, cara. Nasceu já em cima da estrelinha. E quando você acha uma estrelinha, você já corre. Porque sempre... Olha lá. Você viu que o cara pegou uma ali? Não deu pra ver porque tá em cima da minha facecam. Aí, achei. Cara, onde tem uma estrelinha, tem um monte, cara. Sempre tem três, quatro, uma perto da outra. Então, se você achar, você corre e procura mais que vai ter mais. Agora, eu preciso achar os inimigos. Os inimigos menores que eu vão correr pegar a estrelinha. E quando você ver, você dá um pulo pra pegar ela logo. Porque sempre tem um monte de gente atrás da estrelinha. Caraca, velho. Pegou? Agora, mano, se eu comer essa amiguinha aqui, eu vou ficar gigantesco. Tomara que ela não ache uma estrela. Vou pegar ela e vou ficar em primeiro lugar. Agora, eu venho e pego... Não, não deu. Sai, 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 sai. Perdi a chance, velho. Vai, 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 vai. Pega por cima, por cima. Você peguei. Eu acho que eu recuperei o meu tamanho. Mas deve ter alguém muito maior que eu. Meu Deus, que difícil. Galera, deixa muito, muito, muito like no vídeo. Deixa muito like pra eu continuar trazendo vídeos de sou.io. Esse joguinho aqui, mano, é um dos jogos que vocês mais gostam no canal. Essa amiguinha vai me ajudar muito a crescer. Peguei, 12 vivos e eu tô com a impressão que eu não sou o maior no jogo. Eu acho que tem gente muito maior que eu. Aqui. Não consegui vencer de novo. Mas, galera, seguinte, velho. Ó, cheguei no level 27. Boa demais. E seguinte, ganhei duas partidas. E logo depois, quando eu consegui a nossa skin rara, eu não ganhei mais? Como assim? Galera, se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E me siga no Instagram. E manda uma mensagem lá que eu mando áudio e respondo todo mundo. Beleza? Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.